Meus amigos e minhas amigas, ontem nós tivemos uma importante vitória na comissão especial que analisa a medida provisória 898. Foi uma medida provisória demagógica feita pelo presidente Bolsonaro. Ele instituiu o 13º do Bolsa Família, mas por apenas um ano. E pior que isso, ele deixou à margem desse benefício quase 2 milhões de famílias que estão na fila à espera do Bolsa Família. Na comissão especial, com a minha liderança e com a participação dos deputados e senadores da oposição, nós conseguimos garantir que esse 13º, que valia por apenas um ano, possa valer permanentemente, para todos os anos. E também garantimos que o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, tenha também um décimo terceiro. Foi uma vitória importante. Muitos vão perguntar, da onde vai sair esse dinheiro? E eu quero dizer claramente, vai sair da taxação de fundos financeiros onde os mais ricos aplicam o seu dinheiro, do capital financeiro. Portanto, não sai do bolso, sai do lucro, do 1% mais rico da população. É uma medida justa, tira de quem tem muito e distribui para quem não tem nada. Por isso, nós vamos lutar agora, para que no plenário da Câmara e do Senado, essa medida provisória seja vitoriosa. Parabéns a todos aqueles que lutaram com a gente.